Aracaju, aqui na Avenida Beira Mar Dormimos na casa de Bruno Eu tô com cara de sono E aí a gente tá saindo agora em direção a uma cidadezinha aqui perto Que é cidade de praia Vou mostrar pra vocês um pouquinho de Aracaju Opa, tem que olhar pra cá, Margarete Não é pra cá, é pra cá Vamos lá Ai, a gente tá indo Aracaju é uma cidade bem bonita Bem cheia de verde Aqui, aqui do lado direito Tem um rio Que é um rio mar É um rio, né Pegamos só um pedacinho E eu tô seguindo aqui O GPS Pra gente não se perder Ó que céu lindo, gente Ah, pra vocês não ficarem preocupados Já passei ali no banco E já saquei dinheiro Porque como é que a gente ia pra lugar desconhecido Com 15 reais Pronto Um pouquinho de Aracaju Vocês já viram E aí eu tenho que ficar de olho aqui nesse GPS Vou mostrar Ah, vou mostrar só ali Onde a gente vai passar Onde tem um monte de Caju Ser feliz Aracaju Ô carro, não passe não Olha que legal Esse monumento Com um monte de De Caju Ai A ponte A gente vai passar naquela ponte ali Que linda Vou abrir aqui Pra mostrar melhor Olha que linda, gente Olha que linda Hein? É A gente vai pegar aquela ponte ali Pra ver se eu consigo pegar ela bem de perto É Que lindo Deixa eu tirar uma foto pra mostrar aqui A gente tá subindo agora pela ponte Olha que linda Olha 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 Que lindo Olha como tá Várias cores a água Eu gosto dessas colunas Assim, desse negócio Dessas pontes Dá uma imponência Pensar que isso aí é feito Por... Ó, que lindo Ó Não é aqui não Que lindo Pra depois vocês não reclamarem Tá vendo? Vim viajar E trouxe vocês juntos Olha que lindo Olha que linda essa paisagem Gente, olha lá na frente Como é lindo Deve ser pinheiro, coqueiro Alguma coisa assim É que não O nome dessa região que a gente vai É Barra dos Coqueiros Então deve ser um lugar muito bonito Olha Aracaju lá E eu vou mostrar pra vocês É... Bem cortado Porque a ANTA aqui Esqueceu de trazer O carregador Da máquina Então eu quero que a bateria Dê até o final da viagem Paramos aqui nesse lugarzinho Que a gente viu essa placa Que tem pão quente Padaria Pra gente tomar café Olha a bodega Vamos lá ver Se tem alguma coisa pra comer Gente Ó que lindo Quantos Não sei o nome desse negócio O catavento O catavento gigante Olha Opa Olha quantos Que lindo isso Tem vários Ali ó Onde tem aquela construção É o porto De Sergipe E tem vários Qual será a utilidade desse negócio Hein Vou ver Vou dar um zoom mais ainda Pertinho de um Olha Que lindo Olha Olha que lindo Tem vários Eles são enormes A gente vai passar ali Bem pertinho De um Olha ali na frente Gente Que lindo isso Fiquei encantada Parecendo criança Olha o tanto Tem um cansado aqui Parou Lindo demais Adorei esse negócio Vou descobrir pra que é que serve Energia eólica Isso Deve ser isso aí Que aqueles falaram É eólica Ou a eólica Energia eólica Tchau Catavento Olha o último ali Bem grande Olha o outro parado Deve ter quebrado E estamos aqui Na beira da estrada Ai gente Eu Deixa eu virar a câmera Pera Tava aqui Eu e aquele Dizendo que a gente Queria viver disso Viajar por aí Né Nath Viajar por aí Sem destino Nesses lugares Que a gente nem conhece É a gente vai ficar rico Pra gente poder fazer isso Passar aí um monte de tempo Viajando Já pensou? Ó tem mais negócio ali Olha que lindo Ai gente Olha o mar lá Vou mostrar É Que lindo Não sei se dá pra vocês Verem O que eu tô vendo Parece aquele lugar Perto lá de casa Né Guilão Ali A gente encontrou Isso aqui No meio da estrada É Deixa eu ver se tem uma placa Cimento É Cimento Ai gente Pra fazer cimento É Cimentos especiais Nem dá pra gente ver As máquinas Gente Que nome Pra fazer cimento Precisa Isso tudo Aqui não dá não Que não Talvez aqui Nessa água Lá ó Gente Olha que bonitinha Essa estrada Só que não Tá faltando Tá faltando Tá faltando 10 quilômetros Pra Pacatuba Uma cidadezinha Que fica Acho que na Foge do Rio São Francisco Porque pelo menos Na placa Tinha Foge do Rio São Francisco Então é pra lá Que Ai Ui Ai Ui É pra lá Que a gente Tá indo Uma ciduante Tra a linha De certa Tá E a gente E a gente Fica só Olhando As coisas Chegamos Aqui Nesse lugar E ai É Estrada De terra Que não Não tava Querendo Muito Ir Não Mas Já que A gente Já veio Até aqui Ai Tem um povoado Chamado Tigre Que é Dar uns Uns 20 quilômetros Aqui Nessa Estradinha Aqui Olha Quilão Quilão Não tá com muita vontade De ir não Nessa estrada De terra Mas a gente Vai Aquele senhor Ali É Seu Juarez Mora O dono Dessa Pousada E restaurante É um lugar Bem grande Bem bonito É O banheiro Banheiro limpinho Num lugar Perdido No meio Do mato Mas é grande Muita mesa Ele falou Que final de semana E final De ano E nessas festas Fica cheio Aqui Cheio a dois Final de semana E férias Né Ai Ele mandou Um menino Que trabalha Com ele Que vai na moto Lá na frente Ó Essa igrejinha Gente Como é Tem um sino Pendurado Ali Ai Ele mandou O empregado Dele Vim na frente Pra mostrar A gente Um lugar Que a Prima dele Faz umas coisas Bonitas E lá Vamos nós E ai São dez Pras duas A gente Entrou em Pacatuba Uma cidade Desse Deu Fria Não Não Viu nada Interessante Perguntamos Por lá Se tinha Algum lugar Que vendia Artesanado Pra gente Estão Olhada Falaram Que num povoado Chamado Como era o nome Povoado Amor Tigre Povoado Chamado Tigre Que foi Aquele lugar Que eu mostrei Com estradinha De terra Vamos lá Não tinha Nada Paramos Naquela Pousada Lá De Juarez A mulher Do UGPS Ficava Aí A gente Foi lá Ver essa Mulher Gente Nosso Veio Um jogo Americano Que tinha lá Jogo americano 15 reais A mulher Falou que não Que era Um só Por 15 reais Mas que achou A gente Com cara De rico Aqueles Com essa Cara Com essa Cara Dele De gringo Não dá Pra entrar No lugar Pra comprar Nada Aí a gente Voltou Estamos Aqui Numa estradinha Indo Para Neópolis A gente Tá conhecendo As cidadezinhas Todas De Sergipe Vamos ver Se a gente Vai encontrar Alguma coisa Interessante Porque até Então A gente Não passou Em nada Assim lindo E maravilhoso Só o negócio Que rodava Com os catavento Nada legal Mas aí Eu falei Pra ele Que ele Não gosta Tanto de aventura Que ele Só vem falando Ai A gente Precisava Tudo Viajar Nós dois Sozinhos Aí Tá viajando Aí Ele até Dá risada Eu falei Então para Não reclama Não Aproveita Aproveita A viagem É o que amor? Maracujá É o que? Lantação Do Maracujá Como é que tu sabe Que serve Lantação Do Maracujá? Só um cara legal Aqui Todo metido Você querer Saber as coisas Então bora Bora Para Neópolis Ver o que Que a gente Vai encontrar Por lá Isso aqui É uma plantação De coqueiro Olha que interessante Eles tem Esses Buganvilha Olha aqueles Rosa Que lindo No meio Muito coqueiro Gente Imagina a quantidade De coco Ai adorei Esses buganvilha Assim Né aqueles Ficou bonito Não foi? E ali É plantação De De Ali é de cana Né? Opa Aqui também É de cana Ih A mulher Acabou A gasolina Da moto Olha que céu Lindo Gente Agora uma coisa É certa A gente passou Por um monte De céu bonito Não foi que não Para vou D夜 Amém De Amém É Amém A Amém Amém Obrigado.